Posso chamar o conjunto dos itens de 24 a 32, exceto o 27 e o 30, que foram retirados de pauta, tendo em vista que serão deliberados em bloco conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional nº 18. Informo que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação e a minuta do ato administrativo estão dispostas em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 4 de março. Primeiro, indago se é um interessado, um diretor em destaque de algum item do bloco. Eu só queria confirmar se o item 27 realmente está registrado como retirado de pauta, né? O 27. 27. Ok. 27 e o 30, né? Tanto o 27 quanto o 30. Ok, então, em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Sendo esse o último item da pauta, declaro encerrada essa sétima reunião pública ordinária da diretoria. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado.